Música Olá! Nesta aula vamos falar sobre inglês no trabalho. Quando alguém chega na nossa empresa, vamos nos apresentar, perguntar como a pessoa está, falar como nós estamos e toda aquela formalidade que já conhecemos. Bem-vindo à nossa empresa. É um prazer tê-lo ou tê-la aqui. Eu vou te mostrar todos os departamentos. Carlos vai te mostrar o lugar. Show around quer dizer mostrar por aí, mostrar o lugar. Carlos vai te mostrar. É sempre importante se colocar à disposição das pessoas para ajudar. Se você precisar de qualquer coisa, apenas me deixe. Podemos perguntar se a pessoa aceita um café ou uma água. Would you like some coffee? Você gostaria de um café? Would you like a glass of water? Você gostaria de um copo de água? Mostrando a empresa. Aqui é o departamento de TI. Ou você pode falar This is the IT department. Ou Our IT department. Nosso departamento de TI. Administrative department. Departamento administrativo. Legal department. Departamento jurídico. Warehouse. Armazém. Onde ficam as mercadorias. Pode ser até mesmo um galpão. Accounting department. Departamento de contabilidade. Customer service department. Departamento de serviço ao cliente. Marketing department. Departamento de marketing. Human resources department. Departamento pessoal ou recursos humanos. Financial department. Departamento financeiro. Here is our technical support team. Aqui está a nossa equipe de suporte técnico. Shipping department. Departamento onde são empacotadas as entregas para serem enviadas por correio. Shipping department. Sales department. Departamento de vendas. Manufacturing department. Manufacturing department ou production department. Departamento de manufatura ou produção. Break room. Sala de tirar intervalo ou sala de intervalo. Headquarters. Sede de uma empresa. Headquarters. This is our headquarters. Esta é a nossa sede. Branch. Filial. We have two branches. Nós temos duas filiais. Where is your headquarters? Onde é a sede de vocês? Our headquarters is in São Paulo. Nossa sede é em São Paulo. How many branches do you have? Quantas filiais vocês têm? Ou você tem? We have two branches. Nós temos duas filiais. Agora, vamos ver mais algumas profissões. CEO. Geralmente falado CEO. Chief Executive Officer. Diretor Administrativo. CFO. Chief Financial Officer. Diretor Financeiro. Você não vai, geralmente, falar This is our Chief Executive Officer. Você pode falar apenas This is our CEO. Este é o nosso CEO. Purchasing Manager. Gerente de compras. Project Manager. Gerente de projetos. Sales Manager. Gerente de vendas. Foreman. Mestre de obras. Carpenter. Carpinteiro. Welder. Soldador. Construction Worker. Um operário de obras. Vamos ver agora como falar o que uma pessoa está fazendo em determinado momento. Ou agora. Então, digamos que você está apresentando a empresa a alguma pessoa e a pessoa pergunta o que determinadas pessoas estão fazendo em determinados departamentos naquele momento. Vamos começar com o verbo e depois com a frase. Build. Construir. Building. Construindo. Então, what are those construction workers doing? O que aqueles operários de obra estão fazendo? They are building a new wall for our office. Eles estão construindo uma nova parede para o nosso escritório. What are you doing? O que você está fazendo? Alguém lhe pergunta. Você responde. I am showing the company to John. Eu estou mostrando a empresa para o John. What is your secretary doing? O que a sua secretária está fazendo? She is contacting a few customers. Ela está entrando em contato com alguns clientes. What is the sales manager doing? O que o gerente de vendas está fazendo? He is setting up a meeting. Ele está organizando uma reunião. E se alguém chegar e perguntar a você e as pessoas à sua volta. What are you doing? O que vocês estão fazendo? We are showing the company to John. Nós estamos mostrando a empresa para o John. Algumas outras pessoas que são comuns dentro de uma empresa. The owner. O dono. That is the owner. Aquele é o dono. The boss. O chefe. My boss is a good guy. Meu chefe é um cara legal. Coworker. Colega de trabalho. She is my co-worker. But she is leaving next week. Ela é minha colega de trabalho. Mas ela está partindo na semana que vem. A meeting. Uma reunião. What time is the meeting tomorrow? A que horas é a reunião amanhã? Conference room. Sala de conferência. We will use the conference room today for our meeting. Nós vamos usar a sala de conferência hoje para a nossa reunião. Projector. Um projetor. We need a projector for the presentation. Nós precisamos de um projetor para a apresentação. Vamos aprender a perguntar e responder algumas perguntas sobre a história de uma empresa. Quando você iniciou a sua empresa? Eu comecei minha empresa em 1999. Quando a empresa foi fundada? A empresa foi fundada em 2004. É comum falar também. We started in 2004. Nós começamos. A empresa. Ou nós, a empresa, começamos em 2004. Our company is five years old. Nossa empresa tem cinco anos de idade. Às vezes, podemos falar sobre algumas pessoas que trabalham na empresa. Mark is our CEO and Jack is our sales manager. O Mark é nosso CEO e o Jack é o nosso gerente de vendas. They are very competent. Eles são muito competentes. Para terminar essa aula, eu vou ensinar uma palavra que é muito interessante relacionada com os negócios. Mas ela é um pouco difícil de pronunciar. A palavra é entrepreneur, que quer dizer empreendedor. Entrepreneur. Agora, uma um pouco mais difícil. Entrepreneurship. Empreendedorismo. Entrepreneurship. I'll see you next class. E aí you